O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, refletindo a antiga preocupação, realizou em 1985-86, sob a presidência de Herman Assis Baeta, amplo estudo sobre a questão agrária, que veio a ser consubstanciado no livro Violência no Campo. Em 1992, a permanência de uma profunda injustiça na área rural levou o mesmo Conselho, já agora sob a presidência de Marcelo Lavener Machado, a realizar este vídeo, com a esperança de contribuir de alguma forma para a denúncia e para a solução do problema. No estádio onde eu moro, tem uma terra que eu adoro, ela é de um tubarão, pra aumentar o meu castigo, o governo é inimigo e já me deixou na mão. Juntar braço com mais braço, preocupar maior espaço na terra é que é nosso direito e nessa terra tem capoeira, roça sem fim, roça sem fim, roça sem fim. Aumentar o meu castigo, o governo é inimigo e já me deixou na mão. Música 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 Acordei, me amou, foi o meu chão, mas nesta terra nunca meia, rosa sem fim, rosa sem fim, rosa sem fim, rosa sem fim, rosa sem fim. Tempo acampado, esperando resultar, que o governo não quer, meu sentimento é profundo, pra acabar curado, e tudo mesmo que ele não tiver, é especial, amor demais, uma reforma que ele não sai, só presto e lançar o rei. Acordei, me amou, foi o meu chão, mas nesta terra nunca meia, rosa sem fim, rosa sem fim, rosa sem fim, rosa sem fim. A Goiânia fica às margens da BR-153, pra melhor localização, cerca de mil quilômetros no estante de Goiânia, né? Uma cidade que vem desenvolvendo rapidamente, tem vindo indústrias, o comércio já é bastante considerável, é quente, faz calor, como toda a Amazônia, né? Em recente trabalho feito pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública, constatou-se que a violência, principalmente a violência no campo, né? De conflito de terra, é insignificante no Tocantins, que o bico do papagaio é composto, do Tocantins, Pará e Maranhão, né? A grande incidência dos conflitos está exatamente no Pará e no Maranhão. Quando nós entrou lá, porque nós estávamos precisando da terra, aí outra que a terra estava parada, não estava produzindo nada. Aí quando nós entrou, o primeiro ano, aí já começou a produzir muito, já produziu muito, bastante, nós passemos o ano todos os que plantou, já passou aquele ano que nós não gastei sobre arroz, feijão, essas coisas já nós não precisamos comprar, já nós estávamos tirando de lá. Mas quando é que foi que houve essa envio de barraco, das casas? O barraco foi queimado em julho, julho do ano passado, agora em julho completou um ano. Porque o fazendeiro não interessa em plantar o arroz na mandioca, ele só quer ter a terra para andar de avião por cima dela. Não fazer nada, viver explorando alguns que trabalham, né? Porque o fazendeiro mais vive de explorar. Tem deles que criam muito gato, outros que não criam nada. É só para ter a terra, para dizer que tem a terra. Porque sempre é o que eu digo para a turma lá, eu digo, rapaz, eu nunca fico tão rico igual eu estou agora. Se eu ficasse com esse cadastro de terra, porque para nós é de onde nós estamos tirando o que comer. Então se nós estamos tirando o sustento de lá, é o que mais trouxe. E o que eu falei para o moço lá, ele disse que não servia para nós aquela terra. Eu digo, não, essa terra serve para nós. Eu sou eu com 20 anos aqui, não tenho um pé de machixe plantado. Nós com um ano e seis e meia. Já tem milho, já tem arroz, tem mandioca, banana. Então para nós é bom demais a terra, né? Tem terra improdutiva ainda no Estado Tocantins, que pertence ao próprio Estado. São terras que, são terras que não tem nenhuma pessoa tomando com o outro. Tem fazendeiros aqui, que moram no Estado de São Paulo, não conhecem as suas áreas. Isso é sua prova, seu testemunho. O que a gente presencia, os conflitos aqui não pararam. E a impunidade continua também, porque só se sabe notícia, né, de querer punir os que estão na luta, né? E os fazendeiros, até hoje não se viu falar que nenhum fazendeiro desse aí for preso. Esse tema, a violência no campo, nos últimos dois anos, tem amenizado um pouco a publicidade, porque tem modificado a violência, né, que ela diminuiu, né, que ela acabou. Mas ela modificou a forma de violentar os trabalhadores, principalmente os trabalhadores rurais, que acontece uma violência dupla, porque ele é violentado no campo, expulso da terra, expulso do seu espaço de trabalho, do seu espaço de vida, e é jogado para vir para a cidade, porque é onde ele vê uma condição de continuar sobrevivendo. No entanto, quando ele chega aqui, ele é mais uma vez violentado e muitas vezes até mais forte a violência. Porque ele não tem um teto, não tem onde produzir, os seus filhos, as suas filhas vão se tornar prostitutas, os filhos vão se tornar trombadinhos, e isso não tem, acredito que para um pai, para a família, não há violência maior do que esta. Agora, recentemente, nós tivemos um município de Babassolândia, uma área também ocupada pelos trabalhadores, e é onde grande parte do pessoal foram ameaçados por a mando do fazendeiro, por pistoleiros, Houve tiroteio, teve uma morte, então tudo são fatos recentes, não são fatos caducos, não, são fatos mais recentes. Então a gente acredita que a violência está aí mesmo, e está flutuando. Uma coisa que a gente nota é que os nossos inimigos quase sempre são os mesmos. Na questão da terra, quando a gente vai na ponta da linha, para saber quem é o nosso inimigo final, está lá um latifundiário, que é amigo do prefeito, que é deputado, que é ex-senador, que é um monte de coisa. Então, na ponta do fio, na questão da criança, na questão da moradia, a questão de todos os problemas, os nossos adversários acabam sendo os mesmos. E a gente acaba sendo visado por esses adversários. Em 1986, quando eu fiz o depoimento, perante o Conselho Federal da OAB, na época a Herma Baeta era o presidente, nós tínhamos um problema de conflito agrário, não era propriamente a Higuaína, mas o Bico do Papagaio. Naquela época, o Bico do Papagaio nunca me pertenceu ao regional da UDR de Higuaína. Então, onde havia os conflitos maiores, mais graves, era no Bico do Papagaio. Naquela época, evidentemente, havia uma influência muito grande da igreja, da igreja através da CPT, certo? E que procurava e acirrava os ânions na região. Na época tinha o Padre Josimo. O Padre Josimo, ele criava problemas sérios. Na época, ele era padre em Wanderlândia, ele incitava a invasão de terra, desrespeitando, desrespeitando o direito de propriedade. Ele foi assassinado em Imperatriz, no Maranhão. E sua fazenda produz o quê? Ela produz carne. É a fazenda de gado. Exatamente. Mas hoje eu tenho uma ideia totalmente diferente, tá? Hoje eu tenho um supermercado. Porque eu nunca fui filho de fazendeiro, eu não nasci filho de fazendeiro. Mas quando a gente chega aqui no norte, aqui no Tocantins, o médico compra a fazenda, o advogado compra a fazenda, o comerciante compra a fazenda. Parece que todo, qualquer cidadão, ele tem muito apego à terra. O que vocês precisariam aqui pra viver bem? O que é que nós precisamos aqui? Ô mulher, tanta coisa. Se você soubesse, precisa da água, precisa de um pedaço de terra pra plantar, os que trabalham ainda. Tudo isso nós precisamos. Pra fazer o pão pra nós comer no outro dia. Como é que nós comes? Pois é, o cativeiro que eu digo é isso. Porque não tem terra pra plantar. Se a gente investe, tá muito bom. Nem pode sair daqui, né? Pra onde? Não tem condição de sair. Cadê? O fazendeiro paga do preço que quer pagar o dia de serviço. E é obrigado os pobres a ir trabalhar. Ou trabalha mais de fome. Não dá pra comprar um quilo de carne. E a fazenda deles é de gado? É de gado, cheio de gado, de capim. Eles não plantam outras coisas. Só capim, pai, cheio de gado. Como coisa que vai comer. Batata de capim, folha de capim. E aí, você vê... E aí, você vê... E aí, você vê... Em 1975, quando eu cheguei no povoado do centro do Abraão, município de Imperatriz, as roças eram perto de casa, mas daí começou a grande imigração de mineiros, baianos, capixabas, paulistas e goianos para essa região. Daí começou os grandes conflitos. Eles chegavam comprando as terras, alguns compravam um pedaço e cercavam três, quatro e daí começava o conflito, expulsando os forceiros que já estavam ali dentro, assituados de 10, 15 e 20 anos, usando a força da pistolagem, que nessa região é uma das fortes armas dos grileiros, e também tendo o apoio do braço mais forte dos latifundiários dessa região, que é a polícia militar. Em 1987, eu liderei a primeira ocupação de terra nesse município, que é a Fazenda Itacira 1 e 2, conhecida por Fazenda Criminosa, uma área de 5.024 hectares, do senhor Matias Maclin, do grupo da Charta de São Paulo, que era sócio dessa área com o atual presidente da república, na época que era o presidente da rede. A área era totalmente improdutiva, totalmente abandonada, e daí nós conseguimos mobilizar um grupo de 250 famílias e decidimos, no dia 16 de julho de 87, ocupar essa Fazenda. Daí veio todos os tipos de ameaça. Então, dessas 250 famílias, conseguimos resistir, através de um despejo que houve e todas as tentativas de ameaça, resistiu 140 famílias, que ainda hoje continuam lá dentro da área, já com 5 anos, produzindo para sustentar as suas famílias. Eu sou roceira, vivo de cavar o chão, tenho as mãos calejadas, meu senhor, me falta terra, falta casa e falta o pão, não sei aonde é o Brasil do lavrador. A fazenda, ela tem dois nomes, né? É, chama Fazenda Itafira, mas o nome dela, conhecido pelo pessoal aqui, dessa região, é Fazenda Criminosa. Por quê? Porque de lá desapareceu de vários trabalhadores que trabalhavam lá, nem chegou em casa e nem está em lugar nenhum. A gente sofre muitas pressões nesse tipo de coisa, quando a gente se trata de organização de ocupação de terra. No nosso caso, nós sofremos pressão do rádio, do jornal, do fazendeiro, pressão de todos os tipos. A gente sofreu nessa ocupação chamada criminosa, né? A famosa criminosa, que já está desapropriada há três anos atrás e até hoje o governo não teve a coragem de fazer o assentamento desse pessoal. Nós somos 137 proprietários, porque nós decidimos que se fosse esperar o governo vir para dividir, então nós mesmos decidimos, dividimos por tamanhos iguais, que são sete alqueiras e meio para cada um. Nós temos um trabalho coletivo. Na decisão de defesa da terra em si, a gente está junto. Quando é para a gente construir uma igreja ou qualquer um trabalho assim desse nível, a gente está junto. Mas mesmo assim nós estamos, tem pequenos grupos que são mais aproximados e trabalham coletivamente, faz a roça individual de cada um e ao mesmo tempo tem uma roça coletiva do grupo. A fazenda Terra Bela estava totalmente abandonada a partir do momento que a ferrovia Norte e Sul passou por dentro dela. E daí, os trabalhadores, de forma organizada, decidiram ocupar essa área. Daí, já a partir de dezembro, final de dezembro de 91, foi que esse teste de ferro, o senhor Hitler Alves Costa fez uma empleitada para limpar a área, ou seja, despejar todas as famílias. Esse elemento é conhecido como um dos astrupuladores do grupo da pistolagem aqui na região Tocantins. Hitler Alves Costa, conhecido por Ita. E daí ele conseguiu, através do ex-comandante da polícia militar do estado, coronel Batista Ventura, o apoio para invadir a área com a polícia, sem eliminar da justiça. Se eu chegar a morrer aqui dentro de Imperatriz, foi ele que mandou matar, né? Porque se a Terra Bela ser liberada, eu vou voltar lá para dentro de novo, porque lá foi onde eu perdi tudo, perdi não, no ano de serviço eu perdi lá dentro. O ano de serviço, né? De trabalho, seis linhas, minha mesma, seis linhas de arroz, abóbora, eu tirou umas duas carradas de abóbora, que eu plantei lá dentro, fora dos companheiros, só meu, né? Ele meteu o trator por cima de tudo e acabou, um pedaço de abacaxi que eu queria que você visse o jeito, ele acabou com tudo e ainda disse que ia me matar, né? Tanto medo eu tive que... Não é que a gente, a pessoa vê um homem com as armas daquela, mostrando os cachorros com a gente, olha, eu podia mandar matar vocês, estudar, entregar o homem da moto, queimar, jogar dentro do bicho, quer dizer que ele tem esse costume, né? Quem diz, faz. Nós fomos trabalhar, né? E a polícia pegou a gente, fortemente armado, com armas pesadas, e três rapazes anos, que dizem que eram jagunços do dono da fazenda, Trouxeram nós para o sol quente, botou o novo dia todo no sol quente, metendo as armas em cima de nós, dizendo que ia disparar, e pegou a gente, Trouxe para cá, para dentro da rua, ameaçou de morte, que se a gente ainda voltasse lá, ele matava, queimava e jogava a cinza dentro do rio. E mandou, principalmente que ele se irmou de mim, não sei porquê, que era para eu sumir da cidade, ele mandava me matar. Bateu o foto e disse que ia entregar para o homem da moto. A gente está processado aí como invasor e ladrão de terra, que processa para marginal, a gente é trabalhador, não é ladrão, não é estuprador, não é assassino, a gente é a procura de trabalho. Fiz dois barracinhos, todos os dois foram queimados, mas nada disso me choqueou, porque ainda tem um pouquinho de força, e o espírito dá para eu trabalhar. Até agora ainda não tive medo de pouca coisa. O que mais me magoou, divide a ocupação que nós entramos para dentro, foi uns companheiros nossos que foram espancados, deles bateram na boca, que saiu o sangue da boca. E ninguém pode fazer nada. Ainda hoje me dói, essa dor me dói. Ninguém pode fazer nada não, porque os homens mais garantidos que tinham escapulíro, com medo da morte, não é? Na época que tinha feijão maduro, eles entraram com as sacolas uns adiante apanhando e os outros atrás com a sacola parando, e quatro tichadeiros com a cara amarrada raspando e apavorando tudo. Feijão maduro, macaxeira já me dando bem aqui nessa altura, viu? Isso com o pé de mim, a gente olha o rapaz vermelhinho, daquelas bonequinhas já, o cabelo vermelhinho. Ficou todo feito a esteira no chão. A vontade ainda não se acabou de eu pisar lá para fazer moradia lá dentro. Devido a destruição que a gente aguentou, o prejuízo que a gente teve, a gente só pode caçar onde perde, né? A situação do momento é todo mundo aqui na rua sem nada, né? A deles por aí até debaixo de ponte, porque o cara não tem emprego, não tem nada, não arranja trabalho de maneira nenhuma, e nem ele tem nada para se agarrar. Em nenhuma casa ele não pode alugar, se queres, né? E aí o gente tem que ficar na mal. A fazenda São Jorge, ela na realidade é uma área de terra de mais de 5 mil hectares de terra que é da União Federal, é do governo federal, pertence ao povo. No entanto, uma determinada pessoa se foi para essas terras e se disse dona das terras. Então, é uma pessoa, um grileiro, apoiado por políticos que usa do patrimônio público em seu benefício. O poceiro é aquele que não tem condições de sobrevivência, não tem trabalho e precisa de uma área de terra. Então, esse poceiro geralmente ocupa uma área com o objetivo de sustentar a sua família. Enquanto que o grileiro, com o uso de documentos forjados, falsos, né? Ele se aposta de grandes áreas de terra com o fim especulativo. Então, na fazenda São Jorge, isso se verifica. Os sem terra verificaram que havia grande parte de terra da União que estava sem ser utilizada por ninguém. E esses poceiros foram e se apossaram dessa área até então inexplorável. Feito isso, essa pessoa veio imperatriz, não se sabe que meios ele utilizou e levou alguns policiais para expulsar, sem ordem judicial, esses poceiros que estavam nas terras da União. Chegando lá, houve a reação de alguns lá mais exaltados e acabaram ferindo um policial. Isso foi motivo para que o governador saísse de São Luís, viesse até Imperatriz, fizesse uma reunião. E foi determinada a ida ao local de cerca de 100 policiais fortemente armados a fim de prender essa pessoa que periu esse soldado. Ao chegarem lá, obviamente, os poceiros se evadiram, fugiram. Só conseguiram pegar dois velhos que não tiveram condições de pulo. Esses velhos foram algemados. Os policiais recolheram os objetos que haviam dentro dos barracos, fizeram uma fogueira e queimaram. Depois atearam fogo nos barracos dos poceiros. Feito isso, levaram esses poceiros algemados para a casa do grileiro. E lá chegando, obrigaram esses poceiros a comerem carne crua com excesso de pimenta e sal. Feito isso, eles ainda obrigaram esses poceiros a comer esterco de galinha. Isso tudo foi comandado pelo comandante-geral da Polícia Militar da época. Então, é a atuação do poder público em favor de um contra os interesses sociais. Invadiram, tiveram uma liminar para ser cumprida através do juiz da terceira vara. Antes do cumprimento da liminar, eles assassinaram o proprietário da fazenda e ali continuam até a presente data. Quem são esses invasores, exatamente? Olha, isso é uma manobra tão bem feita, tão bem feita, que se a senhora for inclusive entrevistar o presidente do sindicato, que conhece todos, ele não vai lhe dar um nome de nenhum. Eles têm um treinamento feito, esse treinamento nós chamamos aqui até de treinamento militar ou paramilitar. Ali existem até trincheiras. Então, o que se percebe é que aqueles invasores não são pessoas que estão envolvidas com terra, não são trabalhadores rurais, não. São pessoas que têm outros treinamentos e que se escudam através dos trabalhadores para tomar essas atitudes de invadir, como estão invadindo as propriedades agrícolas dessa região. Fazendo com que aqui as propriedades se desvalorizam, não há aqui mais aquele incentivo de comercialização de propriedades rurais, porque ninguém quer. Um alqueire de terra aqui nesta região não vale nada, porque ninguém quer assumir o risco de entrar numa fazenda e ser assassinado em virtude dessa própria fazenda. É perigoso ir lá? Eu não aconselho a que ninguém vá lá se não muito bem escorado, através de uma força policial. Eu atribuo o fazendeiro como o homem mais corajoso do mundo, porque ele está na defesa do seu patrimônio, da sua família, de seus filhos e do seu sustento. Porque esses invasores não se sustentam do seu trabalho, eles se sustentam de dinheiros que eu gostaria de saber de onde eles recebem esse dinheiro. Porque até hoje nunca nos responderam, da onde vem esse dinheiro. Como é que se tem dinheiro para organizar uma invasão, transporte, alimentação, permanência na área sem trabalhar? E esse é o primeiro, porque eles não são, eles não são magnos. E não são poucos. Eles lá também não colhem um grão e não pedem uma cacheta lá. e não tem nada plantado lá, não. a lua de almanho quero, quero, quero quero, mandinha te ver nação de novo quero, mandinha te ver nação fala comigo como é que essa escola aqui é boa? é o que vocês aprendem aqui? a ler e escrever a ler e escrever e rezar e vocês trabalham aqui também, né? trabalho trabalho de que? De roçar, pescar, os arroz também, os arroz também, barrecada, lavar roupa, lavar vazia. Como é que vocês organizaram esse colégio? Sim, sim. Vocês aprenderam a se organizar direitinho assim? É, a gente tem que aprender mesmo, de qualquer maneira. É o que vem na ideia da gente, a gente pensa assim com a gente, aí a gente convida uns aos outros, e aí vamos se organizar, e vamos se unir, e aí vai e começa aquela organização. E vocês trabalham em roça também? Trabalho, sim, nós todos trabalhamos de roça. Nós ajuda, né? A gente vai na roça buscar um milho, apanhar uma fava, né? Buscar uma carga de arroz, no tempo do milho verde, da melancia, a gente vai também. A gente ajuda a pisar, a gente ajuda a debulhar o milho, a gente vai vender lá no comércio. A gente ajuda o marido a gente arrancar a mandioca, relar no ralo. A gente ajuda a fazer farinha, a gente ajuda a torrar, a gente bota na prensa, tira a mandioca do brele e faz toda a coisa. Pisa no pilão. Dá tempo de namorar e de se divertir? Dá, dá sim. Dá, dá, dá sim. Acho que dá, porque tem menino aberto. É, eu mesma tenho oito filhos, né? E o mais velho tem treze anos. Falaram aqui porque não tem televisão? É, acho que é isso mesmo, né? Mas aí a gente dá o divertimento dos pobres e as crianças, né? Os coitadinhos com a minhoca na mão Pra pegar um cangati pra poder jantar Assim não dá, assim não dá Comendo mandioca pra poder escapar Assim não dá, assim não dá Comendo mandioca pra poder escapar Fizeram, até que o poder forçar a dizer que tinham feito coisa que eles não praticaram. E quando assassinaram o homem lá, através de alguns crimes que eles já tinham praticado anteriormente lá nessa fazenda, E o fazendeiro? O fazendeiro. Aí os pistoleiros foram lá e mataram Eles jogaram a responsabilidade pra cima de nós Que não tinha nada a ver com o caso. Quer dizer que o fazendeiro já tinha matado um monte de gente? Já, lá tem um cemitério clandestino lá Que depois a gente descobriu lá dentro da área. Nós temos, de um lado, muita terra. Muita terra improdutiva E, do outro lado, nós temos milhares de pessoas Que gostariam de trabalhar a terra E não a possuem, não a têm. Dentro deste quadro, a gente pode questionar a legitimidade da propriedade privada de certos latifúndios. As ocupações que outros preferem chamar invasões Evidentemente, são uma realidade que, ao chegar aqui como bispo de Imperatriz, Há cinco anos atrás, me interpelaram Devia chegar a formular, a partir do ponto de vista da Igreja Uma posição diante desse fenômeno Não podia ficar indiferente ao mesmo Eu cheguei à seguinte conclusão De que a Diocese de Imperatriz Para não falar da Igreja em geral Mas que a Diocese de Imperatriz Não poderia e não deveria Condenar as ocupações, as invasões Verificadas três condições A primeira condição Que se tratasse da ocupação de uma área grande E, ao mesmo tempo, improdutiva A segunda condição É de que aqueles que a realizassem Fossem realmente trabalhadores sem terra Pessoas com necessidade da terra Para a cultivar Para ter o pão de cada dia O alimento de cada dia Sobre a mesa da família E a terceira condição Que a ocupação se fizesse sem o uso da violência Da violência armada A polícia realmente usa de violência Para expulsar os poceiros Nós estamos a poucos metros do local Onde foi abatido o padre Josimo Que era um padre que trabalhava junto aos sem terra E fui ver também Uma fazenda Para ver o que haviam feito com as casas e as plantações Dos agricultores que a tinham ocupado E aí foi constatado que as casas foram derrubadas e incendiadas E as plantações foram destruídas E isso foi feito pela polícia A única coisa que mudou em 50 anos É que a igreja Antes da revolução de 64 Era do lado do proprietário E hoje a igreja é do lado do invasor A coisa tão vergonhosa Tão absurda O que esse povo tem feito É que se hoje Fosse fazer uma reforma agrária Tinha que pegar as terras que eles estão tomando conta Porque é o único que as terras se ordem Que nós temos aqui no Maranhão Hoje está na mão dos invasores Nós estávamos acomodados Ninguém fazendeiro não queria mexer com política E começamos a apanhar A ser agredido Por vandos de ladrões Criminosos da zona rural E nós nada tinha Não tinha condições de fazer nada Porque nós não tinha nem um mandato de vereador Então esse foi o motivo De eu me candidatar a vereador Não quero Não sou político Não preciso de política Não quero ser política Mas eu quero tirar o fazendeiro Que está acomodado E jogar ele na política Para nós ter gente que nos defende Nosso direito Toda a UDR Todos os fazendeiros da região me apoiam Eu estou com um apoio muito grande De todos os fazendeiros Eles viram a necessidade De ter representantes que nós não tínhamos Estão me unindo E a possibilidade de eu ser eleito é muito grande Agora o sindicato do trabalhador hoje Está na mão do chefe dos invasores do Estado do Maranhão Que é o Vandinar Apoiado pela igreja Que nunca plantou um pé de arroz Sua fazenda é de quê? Na minha fazenda eu produzo pouca agricultura Porque hoje dá prejuízo produzir no Brasil Minha produção mais é boi gordo E eu criei uma vaca de tabacoã, pior E quem está abastecendo a cidade? Olha, hoje Imperatriz, para você ter uma ideia Está comendo feijão do Ceará Do Piauí De outros estados Arroz, nós já estamos comendo arroz Do Mato Grosso De Roraima, de Goiás E o feijão Os trabalhadores aqui de Imperatriz Não estão mais nem tendo condição de comer Porque é muito caro Então a situação hoje Dos trabalhadores Está complicada A partir de dezembro Nós já estamos prevendo Os grandes saqueamentos De supermercado aqui nessa região Porque a gente Atolera a fome Até um certo ponto Mas tem momento Que ela fala muito mais alto Do que o espírito Do que a vontade nossa Aí, quando o pai de família Olha para a sua casa Vê oito, dez crianças Onde elas vão ficar chorando Para comer um pedaço de pão E ele não vê a alternativa Ele vai ser obrigado A saquear supermercado A fazer qualquer coisa E por que corre o pão Corre o machado Não há o que temer Eles que mandam matar também Pode morrer É a nossa proposta Pois a gente quer ganhar A criança amazônica passou Marabá exatamente em 71 Marabá era um município isolado Praticamente do resto do país E o único meio de acesso Era a via fluvial O rio Tocantins Onde nós chegávamos A Belém, a capital E naquela época Marabá era um município Muito pequeno E predominava aqui Como principal atividade A extração da castanha Não tínhamos, na verdade Nessa época Problemas de invasão E em 71 Chegou, em 70, 71 Chegou a Transamazônica E isso realmente trouxe Toda sorte de problemas Os benefícios O desenvolvimento E também os problemas Esse fluxo migratório aqui Fez com que a população Que veio para cá Dos homens sem terra Para terra sem homem Isso ficou na cabeça De todo mundo 75% da população daqui Vem do Nordeste Principalmente do Maranhão Piauí E esse pessoal Que veio aqui É claro que a colonização Oficial Não conseguiu integrar Um fluxo migratório Tão grande Na época Na nossa região Quando foi Montando a Transamazônica E a faixa Chamada de colonização Não chegou a 3 mil lotes Se continuou Uma colonização Não oficial No mesmo esquema Do que foi feito A Transamazônica Só que não acompanhava mais As estradas Mas acompanhava mais Os rios Esse fluxo migratório De gente sem terra De gente sem trabalho Que veio para cá Ele só tinha Chegando em Marabá Não achando emprego Dentro da cidade Dentro dos canteiros De obra O único jeito para eles Era de ser Ou por ser Ou garimpeiro Toda essa história Da região Foi muito marcante Por parte Dos pequenos agricultores Todos contam Até hoje Todos têm Alguma coisa a contar Dessa luta Pela terra Que foi muito duro Muito violenta Muitos amigos Foram assassinados Presos Expulsos Voltaram E etc Marabá hoje Todo mundo sabe Que é uma das regiões Mais de conflito Dessa região do sul do Pará Tem várias assassinas E até hoje Até hoje Nada foi feito Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL O poder político, judiciário, essa questão toda, aqui em Marabá é praticamente nas mãos dos Mutran. Se corria para registrar queixa na polícia, os delegados não registravam, porque o Vavá Mutran não permitia. Se iam usar o fórum, a nora do Vavá Mutran, a exilda da Chagas Pastana, diretora do fórum, o Vavá fazia entregar a gente, depois que o Vavá entregava a pessoa que estava denunciando. Antigamente o Vavá pagava pistoleiros. E depois que ele foi eleito deputado, ele passou a usar a polícia civil, paga pelo Estado, com seus pistoleiros. A polícia civil fazia tudo o que o Vavá mandava. Nós estivemos em Brasília com o Procurador-Geral da República, levando um testemunho, e nessa época o rapaz relatou com riqueza de detalhes oito crimes praticados pelos Mutrãs, pelo filho Oswaldo Mutran Júnior e pelo Vavá Mutran. Isso foi relatado, o rapaz foi nove horas e meia de depoimento na Procuradoria-Geral da República, no ano passado, ano de 90. Esse testemunho não pode vir a Marabá. Hoje que tem uma mudança, assim, é muito pequena, né? Só que isso também foi um fruto, né, de uma luta, até que se conseguiu essas duas vitórias, que foi muito importante, que foi o afastamento da Zilda Passana e a caixa de salão do Vavá Mutran. A gente ocupou a Fazenda Rio Branco, fazenda denominada de senhor, de pretensão do Zé Hilário, falecido, e hoje de pretensão do Roberto Lunardelli, um despejado por 14 policiais e vários jagunços fortemente armados de carabina e outras armas diversas, metalhadores e etc. Então ocupamos a Prefeitura de Paruapebas no sentido de tentar resolver a situação dos trabalhadores que se encontravam naquele local. Cerca de 700 trabalhadores sem terra, sem casa e acampados na porta da Prefeitura. Como a Prefeitura não tomou nenhuma posição diante da situação do povo, que eram todos de origem de Curionópolis, Eldorado e Paruapebas, nós resolvemos ocupar o INCRA Marabá, que é responsável pelo projeto da região. Há muito tempo acampado, esperando o resultado que esse governo não quer. O sentimento é profundo pra acabar com o latifundo, mesmo se eles não quiser. Mesmo que eles não querem, não esquentam a cabeça, pois estou com a solução. Juntar braço com mais braço, ocupar maior espaço na terra que é nosso direito, e nessa terra tem capoeira, roça sem fim, roça sem fim, roça sem fim. Minha preocupação é que nós vivemos num centro de conflitos, uma região de alta incidência de assassinatos e mortos. Nós convivemos com problemas, por exemplo, muito graves, que é a questão do trabalho escravo. O sociólogo José José Martins da USP estima que 60 mil pessoas são utilizadas por ano no Brasil em trabalho escravo. A maior parte dos grandes empreendimentos no sul do Pará das grandes empresas que vieram pra cá, financiadas, incentivadas pelo governo, através do Sudã, pelo menos 90% desses empreendimentos se utilizaram desse mecanismo ou utilizam desse mecanismo de trabalho, que é obrigar as pessoas a trabalharem sem receber absolutamente nada. Há casos mais antigos, aqui, por exemplo, nós temos foto de trabalho escravo em três empreendimentos. Uma fazenda Belo Horizonte, em que esse homem conseguiu escapar mesmo ferido. O outro caso é o caso da fazenda Inajaporã, município também de Santana do Araguaia, em que o rapaz, o Geraldo Neres, conseguiu escapar. Outro caso é, também no município de Santana do Araguaia, do João Alves da Silva, menor, de 17 anos, trabalhava na Volkswagen, na empresa da Volkswagen chamada Vale do Rio Cristalino. E ele sobreviveu, conseguiu escapar do trabalho escravo. Nem todos, infelizmente, escavam. E, possivelmente, morre-se mais no trabalho escravo do que na luta pela terra. Também um outro dado que é inquietante é a quantidade de presidentes de sindicatos ou diretores de sindicatos assassinados no Brasil. Porque essa violência, ela também é seletiva, há uma seletividade em quem vai morrer. 95 lideranças sindicais foram assassinadas. Isso até deixa uma pergunta no ar. Uma pergunta, existe liberdade sindical no Brasil quando se mata lideranças sindicais e não se apura? O governo se omite? O governo está ausente? Muitas das mortes, quando se trata da questão possessória, da questão da aposta, da luta pela terra, são mortes anunciadas, que são mortes em que as pessoas sabem que há uma informação pública do fato. João Canuto sabia que ia morrer. Era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui em Rio Maria. Sabia que ia morrer, avisou as autoridades, buscou as autoridades. As autoridades não o protegeram. O padre Josimo foi ameaçado. O carro dele recebeu cinco tiros. E tivemos um encontro com o próprio presidente da república, cinco bispos e eu. Conversamos com o Sarney, avisamos o presidente que o Josimo ia ser assassinado. Ele disse que ia tomar medidas, dez dias depois do Josimo, sem qualquer proteção, sem qualquer gesto do governo federal para protegê-lo, ele foi assassinado em Imperatriz. Expedito Ribeiro de Sousa. Expedito sabia que ia morrer. Nós estivemos em abril de 90, conversando com o ministro da Justiça, Bernardo Cabral, avisamos ao ministro que o Expedito ia ser assassinado, avisamos que o Carlos Cabral possivelmente fosse assassinado, o Orlando Canuto, Roberto Neto, demos diversos nomes de pessoas ameaçadas. O ministro, diante dos deputados federais que estavam na audiência, diante de mim, diante inclusive da imprensa internacional, assumiu um compromisso de que ele teria proteção, não só o Expedito, mas os outros também teriam proteção, e nenhuma proteção foi dada. Um mês depois, pouco mais de um mês, no dia 2 de fevereiro, o Expedito era assassinado sem qualquer segurança, sem qualquer proteção. Apesar da morte do Expedito, 30 dias depois, dia 4 de março, Carlos Cabral, o presidente do sindicato que substituiu o Expedito, ao sair da minha casa, passando diante do cemitério, foi alvejado e recebeu um tiro na perna. Sobreviveu por um triste. Esse caso aqui é um caso terrível, é um caso de uma menina de 13 anos, que foi violentada por um grupo de 18 pistoleiros, comandados pelo Sebastião da Terezona, e por outros, eram 18 homens, esses também faziam parte, os irmãos Guedes, eles violentaram ela, a queimaram vivo, depois mataram seu marido e mataram o cunhado. No dia 3 de abril de 1990, sequestraram Henri Maria, dois homens, o Brás e o Ronan, eles foram sequestrados e assassinados. O mesmo carro que sequestrou e assassinou o Brás e o Ronan, sequestrou três irmãos, os irmãos Canuto, José Paulo e Orlando Canuto. O Orlando sobreviveu milagrosamente, apesar de algemado, apesar de ter levado um tiro, ele conseguiu escapar. Mas os seus dois irmãos, que estavam chamados juntos, eles, infelizmente, morreram, foram assassinados, e participavam do grupo dos pistoleiros, um sargento da polícia militar e um soldado da polícia militar. Belchior Martins é de Rio Maria. Ele foi assassinado brutalmente, 140 perfurações, fraturaram o pescoço dele, furaram os olhos dele, e foi assassinado em 82. No Pará, nós temos um terço das mortes. Se pega o Brasil, um terço das mortes se localiza aqui no Pará. E dentro do Pará, o sul do Pará, tem dois terços das mortes. E aqui, no sul do Pará, nunca houve julgamento, nunca houve nenhum julgamento. Depois da morte do expedito, com a ajuda da Ordem dos Advogados do Brasil, com a ajuda de diversos advogados, diversas entidades, com a formação dos comitês de Rio Maria, nós conseguimos desencadear pressões que levaram à conclusão de alguns inquéritos policiais que nem eram abertos, ou se eram abertos, nunca eram concluídos, e houve algum trabalho, e finalmente nós estamos... É possível, inclusive, que tenhamos julgamentos de alguns casos. Outros casos, que já estão na fase judicial, O juiz não se manifesta, o juiz impede que o processo caminhe. O juiz tem que fazer pouca coisa, já está na hora dele se pronunciar, e ele não se pronuncia, o processo fica guardado na gaveta. A cidade é uma cidade pacata, apesar da propaganda negativa que fizeram contra o município de Rio Maria, não é verdade, todo aquele noticiário que saiu ano passado, e eu digo que não é verdade, porque digo de cadeira, porque eu moro aqui há três anos, sei, conheço, e as coisas aqui correm normalmente. Fora esse burburinho, esse noticiário todo que teve sobre o Rio Maria, nada mais acontece. Olha, meu sonho é muito pouco, é muito pouco, é o direito à vida, o direito de viver com as minhas ideias, com os meus pensamentos, quero o direito de ter o acesso à terra, e aí isso não só para mim, isso para a minha classe, é uma questão a nível nacional, essa questão de reforma agrária, e o Brasil está passando por um verdadeiro caos, por exemplo, tanta gente morrendo de fome, tanta terra fértil, e é isso, é o acesso à terra, é o acesso à cidadania, que é negado ao povo trabalhador, de um modo geral, não só aos camponeses, mas de um modo geral. E a reforma agrária? Reforma agrária, eu nunca encostei perto, não vou falar a menos a verdade, eu não sei o que é, não. não vou dizer, não, eu não sei, não sei o que é, que eu nunca encostei perto, não posso contar, não é? Aquilo que a gente não vê, não pode escrever, não é não? Eu aproveitaria a oportunidade para fazer um apelo forte, mas muito veemente, de que se apresse a reforma agrária, para que possa haver mais paz no campo, para que possa haver mais alimento na mesa de tantas famílias, para que possa haver trabalho para todos que queiram trabalhar na terra. A terra existe e existe condições para que os trabalhadores pudessem produzir o suficiente para sustentar as suas famílias e como também a própria cidade. Porque nós sabemos de que a cidade depende do campo para se alimentar do arroz, feijão, farinha, o milho, qualquer tipo de alimento. Então, o que falta, na verdade, é uma decisão política, tanto do governo federal, como do governo do Estado, em fazer uma política agrária que viesse dar condição aos trabalhadores a ganhar um pedaço de terra e assistência para poder produzir melhor, com maior quantidade, com melhor qualidade. Eu sou você, vivo de cavalo-chão, tenho as mãos, calejada, meu senhor, me falta terra, falta casa e falta pão, não sei aonde é o Brasil do lavrador. Sou um soldado, é tirante sem medalha, sou estrangeiro, quando pego a reclamar, sou um caponeiro, que uso tanga e sandália, sou brasileiro, só na hora de votar. Eu sou um soldado, eu sou brasileiro, vivo de cavalo-chão, tenho as mãos, calejada, meu senhor, me falta terra, falta casa e falta pão, não sei aonde é o Brasil do lavrador. É, guarda agrária, quando? Tchau! 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 Tchau!